Muito bem, nós estamos aqui com a Karine Leon Rai, ela que é uma das sócias proprietárias do Prime Gourmet, região uva e vinho, já está disponível para a venda, inclusive, treinamento de parceiros, hoje, nesta sexta-feira, em Bento Gonçalves. Mas a expectativa para a venda dessa segunda edição, a primeira com certeza foi um sucesso, a gente conseguiu acompanhar todo o passo a passo, segunda e com certeza já é mais conhecido, o pessoal já começa a buscar mais, mais parceiros? Bom dia a todos, o Prime Gourmet realmente foi um sucesso, essa segunda edição já é um sucesso, porque nós promovemos a pré-venda, e na pré-venda, basicamente, quase a metade do nosso estoque de guias já foram vendidos na pré-venda, tanto através dos patrocínios, como propriamente as pessoas que adquiriram pelo site. Então, hoje, nós temos aí a metade da edição, talvez um pouquinho mais, para ser comercializada, a partir de hoje, estão nos nossos pontos de vendas oficiais, inclusive, nós já colocamos esse anúncio na nossa rede social, quem são os nossos pontos de vendas oficiais? É a rede da Londer, a Johnny Beauty, o Bocanhas, a Companhia do Sono, acho que são, basicamente, são esses, né? E também as pessoas podem encontrar o nosso produto em diversos parceiros, que também estão comercializando o Prime Gourmet. Mas o que é o Prime Gourmet, né? Então, o Prime Gourmet é você compra um e você ganha outro, né? Então, não é um grupo de descontos, não. É um guia de experiências, é um guia turístico, gastronômico e um passaporte de vantagens. Mas, essencialmente, é um guia de experiências, onde nós fazemos toda uma pesquisa para saber quais são os melhores locais da região e esses que a gente visita, né? E é esses que as pessoas vão encontrar no nosso guia. Com isso, a gente tira as pessoas um pouco daquela zona de conforto de sempre nos mesmos lugares e também tira aquela preocupação dela de pensar onde ir. É só abrir o guia e ir ali, escolher onde quer ir, sempre observar as regras, né? Ver se naquele dia ele atende, quais são os horários, qual é a promoção que está disponível. E o mais legal, né? É que nós também somos um concurso gastronômico, turístico e hoteleiro de experiências, né? O concurso também. Então, na segunda-feira, no nosso lançamento da segunda edição, o mais bacana é que nós também premiamos os melhores, de acordo com o jurado popular, que é o cliente que foi no estabelecimento, nós premiamos os melhores da primeira edição. E foi, assim, muito legal. Foi uma emoção muito grande, tanto dos ganhadores, né? Dos donos do estabelecimento, como as equipes mesmo, que vibraram. A gente vai nos estabelecimentos agora, a equipe está toda feliz e tal. Por quê? Porque é um concurso, assim, que nós não influenciamos em nada. É o cliente que avalia, né? Exato. Logo depois da compra, o cliente vai lá e avalia. Exato. E, assim, é totalmente idôneo, é a nota do cliente, vale realmente a opinião dele, né? Em cima do que ele colocou ali, é o que vai gerar os ganhadores. E, além disso, nós também temos o concurso das 10 melhores fotos, né? Então, os nossos clientes, que foram nos estabelecimentos e colocaram a nossa hashtag na foto postada, e as que tiveram mais curtidas, né? Que lá na origem tiveram a nossa hashtag. Então, eles também ganharam, foram homenageados na nossa premiação, no nosso coquetel, foram convidados para o coquetel, ganharam o jurado técnico, que é um pouco diferente do outro, no tocante, apenas a nota. Eles são iguais, né? Mas o jurado técnico, a pessoa ganha e a nota dela vale 10 vezes mais, né? E também ganharam o Prime Club Brasil, que são todas as regiões do Brasil liberadas. E hoje o Prime Gourmet, ele é muito grande. Nós somos uma grande empresa. Nós já estamos em 10 regiões do Brasil, São em torno de 60 cidades e temos ainda em torno de 100 mil pessoas hoje pelo Brasil utilizando o nosso produto e em crescimento. Então, no próximo mês, nós vamos lançar Goiânia, Pelotas e Fortaleza. Então, as pessoas que ganharam no concurso da Melhor Foto podem hoje entrar ali no aplicativo, olhar qual região que ela vai visitar, onde que ela vai tirar as férias dela, com muita vantagem, com muita economia, fazendo um upgrade nas suas férias, porque os melhores lugares estão conosco e, às vezes, nem são os mais baratos. E com o Prime Gourmet, se torna possível a gente ir. Então, as pessoas podem ter férias maravilhosas. Aqui na nossa região, nós aumentamos, conhecemos as diferenças da primeira edição para essa. Nós aumentamos de 126 estabelecimentos para 153. E temos mais de 60 novas experiências. A gente acha isso muito legal, porque é uma forma, assim, se o Guia fosse igual, não ia ter... Ah, tá, igual, eu já conheci o ano passado. Então, a gente tem muitos parceiros que continuam conosco e colocamos novos parceiros para que as pessoas realmente tenham novas experiências. Até porque, todo dia, abre um local maravilhoso, abre um local legal e esses locais a gente também quer no nosso Guia. Bom, então, o pessoal que está nos assistindo fora da região dos Vinhedos quer adquirir, quer conhecer a região. Pode adquirir também pela internet, pelo Instagram? Como que faz? Sim, ele pode adquirir ou através do nosso site, que é primegourmet.com.br, escolher a região Vinhedos e adquirir. Ou, então, se ele quer... Vai pelo correio, demora alguns diazinhos, né? Ou se ele quer mais imediato, se ele já está aqui, ele pode também ir nos pontos de vendas oficiais, como eu falei para você no início, né? Adquirir, já sair com o produto na hora. Se ele quiser consultar quais são os parceiros, quais são as promoções, baixa o nosso app, Prime Gourmet, seleciona a região Vinhedos e ali estão todas as promoções. Para consultar, não paga, é de graça. Então, ali ele consegue navegar, ver os dias de atendimento, ver quais são as promoções, ver tudo, quais são os parceiros, né? E essa edição está incrível. A venda ocorre também pelo aplicativo ou não? Sim, pode comprar também pelo aplicativo. E se comprar no aplicativo, já sai usando na hora também. Então, é muito legal. A gente convida mesmo as pessoas a terem essa experiência do Prime. E sempre lembrando, nós não somos um... Nós somos, na verdade, um guia turístico, gastronômico e de experiências, onde você compra um prato, uma diária, ou um ingresso e ganha outro. Então, vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes com o Prime Gourmet. E agora, vamos ser felizes com o Prime Gourmet. E agora, vamos ser felizes com o Prime Gourmet.